Salve galera! Tô com o Clássico da Lettinar, com mais um vídeo aqui para o canal de Lost! E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu tô aqui com a equipe, deixa eu ver o que eles estão comentando aqui, o André, deixa eu ver aqui, o acampamento aqui, cuidado para não morrer, beleza? Deixa eu ver aqui o que a galera está comentando, lá é show chefe, o modo história é meio doido! Beleza, a gente está aqui na caçada em grupo, eu estou precisando fazer o pesadelo aqui, o dinossauro mecânico feroz, então tá eu aqui, o grande X, opa, vamos embora, aceito! Pega a caixeira, tomara que eu não consiga morrer lá, né? Vamos ver que aqui o barato está louco, tá? Tô com uma marrita aqui, perceba! A gente tem que manter, galera, a vida deles aqui, caramba, tá no modo pesadelo, eles são fortes mano, esse André é forte cara! André, comenta aí se você está vendo o vídeo, eu vou falar para você me assistir o vídeo aqui depois, ó, tem que focar nenhum desses, vou focar nesse daqui, ó! Ruin que eu não estou tirando dano nenhum deles, ó! Eles estão focando só nenhum, cara! Tá! Pega a caixeira, deixa eu focar um pouco nesse daqui, manter a vida dos dois ali mais ou menos, vou encher aqui, né? Para não tomar pancadão, tá! Pega, cadê o outro? Ó, tem que diminuir um pouco a vida desse daqui, tem que manter os dois, tá? Com a vida mais ou menos parecida, certo? Para... Ai, caramba, um já morreu, ó! Caramba, era para a gente... Caramba, mano, esse... Não é para o André não, mas o André está fortão, hein, mano! Tá, pega, mano! Ele está no 93 também o level, né, galera? Eita, pega, olha lá, ele reviveu! Eu estou no 76, até o Xzinho está mais forte que eu, né, Xzinho? Ai, caramba, o Caco, o Rango já se foi nessa, tá? Vamos lá! Aqui, pô, quero nele! Deixa eu ver quanto está a vida do outro! Aê, garoto! Caraca, mano! Valeu mesmo, vocês são foda! Garamba, aqui é difícil falar palavrão em vídeo, tá, galera? Mas... Ah, moleque, conseguimos! Deixa eu só pegar os negocinhos aqui, tá, galera? Deixa eu poder... Não era para o Rango ter morrido, cara, eu queria estar utilizando ele, tá? Deixa eu pegar as coisas aqui que a gente ganhou... Opa, pega esse aqui... Agora, qual que é o próximo? Não sei se vai dar para a gente ir para o próximo, né? Deixa eu ver aqui, obtenha caçada em grupo... Pesadela, a gente já concluiu, agora tem que ir no próximo, deixa eu trocar uma ideia com eles aqui, ó... Aí, galera, voltamos aqui, tá, ó... Eita, agora a gente encontrou o Rick! Um grande salve para o Rick aí, tá? Valeu por ajudar a gente aí, mano! Eu xizinho aqui... Outro ele ficou offline, mano, só porque eu falei que ele estava fortão, ele falou... Ah, tá fortão! Muito da hora! Caraca, mano, mas esses caras que eu vou te contar, mano... Os caras estão muito fortes, mano! O Rick é nível 93, ó... Eu vou falar para vocês, galera, eu não ia conseguir tancar esse bicho aqui sozinho, não! Ó a Cristina, tadinha da Cristina! Adios, Cristina! Cristina, vai morrer, Cristina! Tadinha dela! Não tem como, né? Tem que evoluir... Ah, pega a cachoeira! Ó, não gasta muita área, mas deixa eu trocar para essa marreta aqui que ela é mais forte... Para eu tentar ajudar a galera aqui, né, mano? Nossa, velho! Tem que se afastar do besouro, né? Para... Olha, mano... Porrada neles! Caraca... Eita, pega! Ah, Cristina! Caiu o Centauri de bunda no chão! Haha, caiu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Besouro, 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 besourinho! Ele está enchendo a vida, é impressão minha! Toma! Beleza, que nem... Eita, pega! Caraca, mano! Se eu fico pensando... Ele que está forte para chuchu! Vai, vai, vai! Sai de perto deles, né? Tem que sair de perto deles! Beleza! Perfeito! Para eles não encher a vida, né? Deixa eu encher minha vida aqui, vai que dá ruim, né? Olha lá, eles enchendo a vida, tem que sair de perto, mano! Eu acho que eles não... Porque eles não encheram a vida, que foi o comentou... Vamos lá, mano, não tem problema não, um já foi... Ah, moleque! Que que é? Eita, pega! Valeu mesmo, mano! Comenta aí se você está assistindo o vídeo aí, tá, mano? Comenta aí, deixa o comentário aí, beleza? Caraca, que legal, velho! Deixa eu conversar com eles aqui, antes da gente continuar, beleza? Eita, vamos lá de novo, galera! Ah, moleque! Agora eu consigo pegar a marretona! Ah, simbora! Vem, 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 vem! Se agacha! Caramba, mano! Opa! Isso que é bom, mano! Vamos lá de novo! Eita, pega! Que agora o negócio vai ficar mais difícil, tá? Não vou usar muito essa marreta aqui, não, galera! Porque eu ainda não tenho material para... Eu fiz essa marreta, mas eu não tenho material para... Ah, sendo que tanto faz! Agora eu vou pegar uma bacana, mano! Eu não tenho material para consertar ela, tá? Eu vou gastar ela aqui! Perceba! Perfeito! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Giroflex! Ataque! Giroflex! Ah, pega a cachoeira, mano! Esse que é o bom desse jogo, galera, que eu gosto pra caramba por conta disso, mano! Mesmo a galera não estando na mesma camp, a gente consegue jogar junto, entendeu? Isso é muito legal! Porque esse aqui é difícil, velho! Até agora eu não tinha... Ixi! O rango de alguém morreu ali! Uh! Eu acho que foi o do xizinho, tadinho! O boss tá focando neles, entendeu? Porque o boss foca em quem tá arrancando mais dano! Eu, com certeza, não tô arrancando mais dano, né? Pera aí! Olha lá que ele soltou um negócio estranho ali! Vamos continuar fazendo a eliminação deles! Já enchi minha vida, que eu não quero dar sorte ao azar, né? Eu sou o mais fraco daqui! Tá, galera? Hahaha! Tá, pega, velho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Giroflex! Ataque poderoso! Eita, pega, mano! Que o barato vai ser doido! Velha, blá, 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 blá! Opa, opa! Giroflex! 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 Ih, rapaz! O rango de alguém morreu ali! Outro! O rango de todo mundo tá morrendo aí, hein, bicho! Ó, deixa eu encher aqui! Eita! Eita, pega! Saiu! Vamos fazer a eliminação deles aqui! Pode deixar eles encher a vida, mano! Mas não vai nem dar tempo! Toma! Não vai dar nem tempo, tá? Tem que levar ele pra longe, tá? Eeeeee! Consegui! Marreta épica! Receba! Ai, garoto! Coisa boa! Equipa! Agora sim, garoto! Uuuuhu! Uuuuhu! 755 K De poder bolha! Aprende! Reoporb�endo a lista! Coisa boa, hein, galera! Coisa boa! Deixa eu forjar isso aqui, ó! Eeee! Eaaaa! Laiéé! Que coisa boa, moleque! Olha isso! Haha! Caraca, velho, que legal, mano Deixa eu ver o que eles estão comentando aqui Eu já vou melhorar aqui ela já, tá, galera? Vou melhorar essa daqui Eu vou reciclar essa arma aqui, ó Eu coloquei tudo Só coloquei porque não tinha arma melhor pra estar utilizando, né? Agora eu vou... Vamos melhorar, vamos melhorar Falta aqui agora Vamos refinar isso aqui Vamos ver se dá sorte Vamos refinar Atributos, poder, 39 Nível de penetração, substituir, ok? Que coisa boa, mano Tô bem feliz com isso aqui, mano Obrigadão, tá? Todo mundo que ajudou aqui Tá pega, velho Vamos lá de novo, galera Eita, agora é um grande salve pra Foxit Foxit Eita, pega, vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora a camarretona aqui, o barato é insano, hein? Obrigadão todo mundo aí, tá? Que tá ajudando aí, galera Pra você que tá querendo baixar o jogo aí, ó Eita, pega Já vai, já vai Você viu aí que é insano, né? Olha a barreta, galera Tô usando ela, mano Não gastou nem um terço É que é bem difícil, né? Gastar Nem gasta Gasta pouquinho aqui nessas caçadas em grupo, tá? Caraca, mano Com esse time aqui Tá pega, mano Eu vou ajudar todo mundo É, eu ajudo geral, né, mano? Eu ajudo geral Quem chama aqui, eu ajudo, mano E o da hora é isso, mano Se a gente ver o Tipo aí, outro acampamento, né? Ajudando ali Muito legal Opa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não criamos pânico Tá Pega, mano Caraca, velho Tá parecendo que é fácil Mas não, é que eles são muito fortes, tá? Olha isso, mano Que ataque especial dele, velho Que legal Ele tá focando, ó No xizinho, ó O pior é que eu tô sem os amigos aqui, né? O Rango já foram eliminados Já, tadinhos Vamos lá, vamos lá Besouro Ele tá recuperando a vida, velho Esse daqui, ele já É, tá ficando mais insano, né? Pro Esse é um fato Tá aqui logo um granadão lá Pra ele ficar esperto Ué, a habilidade do besouro Está carregando Ah, apareceu os amiguinhos Apareceu os amiguinhos Ninguém tá levando os besouros Pra longe, tá, galera? Mas é que não dá tempo, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, giroflex Ataque giroflex Não deixa desistir a vida, não Pancada, moleque Consegui a bota, velho Ah, toma Caraca, velho Nossa, mano Insano, insano, insano E que A bota, mano Eita, coisa boa Nossa, mano Finalmente, deixa eu reciclar essa bota aqui Vamos, vamos, vamos Demorou, x, sem tempo, mano Não criamos pânico O xzinho tá pensando ali ainda Bora Depois eu reciclo isso daí Eu que não vou perder tempo aqui Deixa eu ver se dá pra encher minha vida Ih, rapaz Deixa eu ver se dá pra encher minha vida Antes do boss chegar Opa, acho que não dá mais não Vamos lá, vamos lá Eita lá Eu vou encher minha vida aqui, tá Não pode morrer Não deu nem tempo de encher minha vida, velho Caraca Vamos até onde a gente vai conseguir Mano, esse bicho aqui vai ficar insano, mano De Do Da caçada de grupo, tá Maluco Que legal, cara Só em pensar que essa Minha marreta aqui é a É a mais fraca Entre as fortes Eu tava com uma que não tinha nem condições Essa daqui já era pra eu estar com ela faz tempo, tá Mas Finalmente Vai me ajudar bastante Essa daqui Agora a gente correr, né Em rumo ao próximo Evolução constante Caraca Tá tirando uma vida legal aqui do Do personagem, tá Já vou encher minha vida aqui Não posso deixar abaixar muito, não Não, vou pra vala, né O Grand X E morreu, mano O personagem dele ali O amiguinho Tá, pega, velho Tem que tomar cuidado aqui Pra não morrer, tá Já pensou, mano Deixa eu sair de próximo Desse negócio aqui Que tá tirando muita vida minha Tá, pega Pera aí que eu tenho Eita, nois Deixa eu encher minha vida aqui Senão eu vou acabar morrendo, velho Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Encher, 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 encher Beleza, enchi Pendo que não arrumou muito não, né Cacetada, velho O negócio é que ele tá forte demais, mano Eu vou morrer, mano Pera aí que eu vou morrer Se eu ficar aqui Rapaz Morri, morri Ah, mano Morri, cara Reviver aqui Vou reviver aqui Oxi Não, não vou desistir disso não Você é doido? Pronto Ah, rapaz Só eu que vou morrer aqui Eu usei os 20 diamantes Caraca, mano Tô falando que eu sou mais fraco Que isso daqui Nem, nem que apega Já pensou Morrer ali Ainda bem que eu Eu gastei essas vidas aqui Mas não foi inútil não Tá, cacetada, mano Que o barato Ah, tá bom Que eu vou morrer Morri, né Mas eu gastei o... Eu ganhei, né O negócio ali Tá, pega, cachorro Que o barato é insano, viu Morri, revivi Deixa eu ver aqui Como é que tá as coisas Vamos colocar essa botinha Olha ali, mano A roupa quebrou Rapaz Essa mochila está degradada Não dá pra gente mexer com ela, né Deixa eu ver o que dá mais Pra eu poder... Deixa eu reciclar isso aqui, ó Reciclo Ixi, não dá Deixa eu guardar algumas coisas Aqui no inventário Vamos ver o que eles estão comentando aqui Pera aí Recicla Recicla Vamos melhorar isso aqui Melhorar É, garoto Olha aí como é que a coisa tá ficando boa Deixa eu conversar aqui com a galera Beleza, galera Então finalizamos aí, tá Parou por aqui Agradecer, mano Brigadão aí O grande X, mano Passei a vala Aqui, mano Ele que chamou a galera aí, tá Pra poder estar ajudando Agradecer só pro André aqui também, tá, galera O André aqui, ó Que ajudou a nossa primeira missão ali Beleza O Rick aqui, ó Cadê, ó O Rick, que ele tá nos grupos aí também Então se você tá precisando de um grupo Entra aí na descrição Tem o link, tá Dos grupos aí Pra você poder estar entrando E conversando com a galera E também aqui agradecer Deixa eu ver aqui qual que é o nick dele A última que apareceu aqui A Fox, tá Brigadão aí também Pela ajuda Vocês são demais Beleza, galera Mano, cara Muito legal Agora a gente tá bem evoluído Eu coloquei aqui esse Esse escudo eu já tinha ganhado Lá no laboratório Mas agora eu vou estar modificando ele também Vou estar modificando essas armas aqui Agora O personagem conseguiu O kit roxo Finalmente, tá, galera Eu tava precisando dessa bota aqui Agora eu tô com esse kit roxo Esses itens aqui Eu vou guardar, tá, galera Eu tava pensando em reciclar eles, tá Mas eu vou guardar Deixa aí nos comentários aí O que vocês fazem com essas roupas aqui repetidas Eu acho que nem compensa Tá reciclando isso aqui, ó Nem compensa, né, mano Eu vou guardar isso daqui Não compensa reciclar, não Dá pouquinha coisa Eles me ajudaram tanto, né, mano Eles são tão fortes Beleza, galera Então tamo junto Deixa o seu likezão aí No vídeo Agora eu vou gravar aqui A missão do modo história Beleza? Desse mesmo jeito que tá aqui Então tamo junto Grande abraço E fui! Tchau, tchau